E aí, gente linda desse YouTube, bora hoje mostrar minhas últimas compras da Shein. Tá rolando promoção de carnaval e eu vou deixar o meu cupom ativo, porque eu sei que vocês estão querendo muito cupom. E os que estiverem funcionando, eu vou deixar aqui na descrição. Mas vamos lá. Na verdade, essas compras aqui são de dezembro, tá? E eu não mostrei pra vocês. Vou mostrar essa daqui que eu tava bem ansiosa. Kitzinho, charam. Amo shortinhos molinho de ficar em casa. E esse kit vem com três, ó. Um cinza, gente, ó. Ele tem elastiquinho aqui na cintura. É um shortquinho larguinho. Deixa eu ver. Escrito Los Angeles, né? Bem clichêzão mesmo. Temos um cinza. Deixa eu ver. Esse não tá escrito nada. Esse cinza chega a ser até um pouco transparente. E esse xadrezinho. Esse xadrez aqui tá com uma cara de um tecido bem mais simplão. Mas, enfim, né, gente? É shortinho largo pra ficar em casa. Next! Eu estou mais neutra do que nunca, né? Sempre é meio neutrinho. Até tentei me aventurar aí no color block. Nas roupas coloridas, mas, tipo, zero pra mim. Se bem que agora eu tô numa vibe mais rosa, né? Eu não sei. Eu acho que a internet tá num movimento muito girly. Tipo, hi girly things. Todo mundo é muito garotinha, rosinha. Enfim, talvez eu esteja sendo influenciada. Talvez não. Enfim, amo marrom com rosa. E aí vocês vão ver que eu tô falando que eu tô neutra. Bem nos looks. Mas na decoração eu tô querendo uma vibe mais assim, ó. Até compartilhei com vocês lá no Instagram. Enfim, tô precisando de um pouco de cor nessa casa. Enfim, amigas. Olha aqui, ó. Peguei esta brujiquinha. Que é linda no site, né? Ela tá linda aí na foto do site. Mas vamos ver se ela entrega bastante no corpo, né? Ela é tipo um tulezinho transparente. Muito linda. Essa daqui eu vou botar por cima. Porque ela é transparente, tá? Essa daqui eu não sei se eu amei. Claro, né? Preciso montar um look bonito com ela. Mas a manga ficou um pouco larga. Eu gosto quando a blusa de tule tem a manga bem justinha. Sem ficar com essas dobras aqui. Então ficou um pouco grande pra mim. Porque eu gosto, né? Dessa blusa. Enfim, acho que... É, né? Não foi muito bonita. Tá muito bonita. Também estou na vibe das camisetas. Oversized. Então eu peguei essa daqui, que é um verde mais frio. Olha que linda. Ela é bem over, ó. E atrás, ela tem todo esse rolê aqui. Que eu nem sei o que tá escrito, viu? Porque eu esqueci completamente. A montanha, Very Fine Sunday. Fofa, né? Eu peguei com o intuito, gente, de ir pra academia. Mas talvez fique pra sair mesmo. Porque ela é bem larga. Então acho que fica mais legal com uma calça larga também. Eu uso bastante shorts apertado, né? Eu acho que vou ficar muito larga em cima e muito apertado embaixo. Ó, essa daqui ficou bem comprida. Vou até subir aqui no sofá pra vocês verem. Olha. Que bosta. O Bob já até falou. Essa camiseta aí é minha? Ele não compra nada e tá querendo as coisas. Vou até considerar deixar com ele. Mas, gente, eu amei ela super over. Olha aqui. Gostaram? Gostei. Vamos ver se eu vou montar algum look com ela. Aí, mais camisetas. Olha essa que linda. Sério, eu vi na foto. Olha a foto do site. E não me aguentei. Eu amei essa daqui. Uma vibe meio... O que isso parece, né? Quando eu olho pra isso, eu vejo meio uma coisa masculina, assim. Sei lá. Parece camiseta de futebol, de corrida. Mas, ela não passa essa coisa meio esportiva, assim. Enfim. E desse mesmo modelo, eu peguei a preta. Porque você tava na dúvida. Falei, nossa, a branca e a preta são lindas. Vou pegar as duas. Ó, gostei. É uma vibe meio camiseta de futebol, né? Confesso que eu julgo um pouco quem usa roupa de futebol. Aqueles caras que saem vestidos com shorts, que passam o joelho. Uma camiseta de futebol super comprida, do Santos ou de São Paulo. Enfim, não é um dos melhores looks, né? Não querendo julgar. Mas, eu peguei uma coisa meio assim. Uma vibe esportiva, né? Olha só. Ficou bonita. Bem largona. Eu amo essas que tem a manga larga, assim, ó. Comprida. Vou subir aqui no sofá de novo. Mas sem show dessa vez. Não me enxola. Coloquei ela assim agora, mais ajeitadinha. E eu gosto de usar assim, gente. Uma calça larga. Aí você bota ela meio assim. Gostaram? Falei que não ia fazer show. E temos a preta. Nossa, eu amei essa preta. Achei que arrasei, hein? Arrasei na preta. Eu gostei mais que a branca. Nossa, gente. Vou usar muito pra sair essa daqui. Corta pra mim nunca usando. Mentira. Eu vou usar assim. Vocês gostaram? Ó. Atrás ela não tem nada. Lisona, ó. Uhum. Arrasei. Calça, gente. Essa daqui, confesso que eu não sei muito se é meu estilo. Depois que chegou, eu falei, nossa. Calça, acho que não tem muito a ver comigo não, né? Mas ela é bonita, ó. Ela é toda pliçada num tecido bem molinho. Então, pros dias de verão, por um look mais despretensioso, eu acho que fica bem legal. Eu amo calças molinhas, porque eu sou a pessoa da calça. Eu gosto de calça prática, de moletom. Não gosto de pensar muito no look. Apesar de eu querer ser a pessoa que se importa, assim, mais com os looks. Tipo, ah, vou construir uma imagem toda baseada no meu look. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ser a pessoa prática e confortável, hein? Não dá pra ser os dois, né? Tem que escolher um lado. Quem sabe um dia looks mais elaborados. E essa calça aqui que... Gente, sério. Não tem nada a ver comigo, né? Fala aí. Nada a ver comigo. Mas eu vou usar ela. Sabe o que é o pior de tudo? Ela é muito confortável. Olha aqui. Ai, não sei. Ela ficou muito estranha em mim. Ainda mais juntou com essa colcha aqui, ó. Vou tirar pra vocês verem. O fundo branco. Ela é muito confortável, mas ela não é bonitona, né? Quem sabe, quem sabe, eu não use ela em outra ocasião. Consiga montar um look legal. Eu não tô criativa, gente. Não tô criativa. E pra quem acompanha os vídeos aí, viu que eu já peguei uma dessa daqui azul marinha. Azul marinha, é isso mesmo. E eu amei tanto. Gente, ela é perfeita. E eu tive que pegar a preta também. Ela é uma calça molinha, molinha. Eu só tenho alguns adentos pra fazer. Eu senti que depois que ela veio, ela deu uma leve encolhida. E ela pinica por dentro. Pinica. Tem alguma coisa aqui dentro que, não sei, gente. É a costura, se é o tecido. Mas fica pinicando. Mas mesmo assim, eu fui lá e escolhi a preta, porque ela é muito bonita. Tem essa vibe mais street, né? Combina até com as camisetas que eu peguei, eu acho. Uma coisa mais largona. Enfim, estou nessa vibe despojada. Mas isso tudo depende do meu humor do dia. Tem dias que eu quero ser uma coisa mais menininha, girly. Tem dias que eu estou mais afim de uma coisa mais neutrona, outras largona, outra apertada. Enfim, tudo depende do nosso humor. Somos várias, né? Somos sol, primavera, verão, outono. Pois é. A nossa calça preta. Olha que linda. Gente, não tem o que falar dessa calça, né? Tirando os pontos que eu falei pra vocês. Mas olha só. Gente, eu estou super assim, fazendo do meu jeitinho as coisas hoje. Eu não quis montar cenário. Eu queria fazer de uma forma mais despojada. Conta se vocês gostam assim. Tipo, migas. Migas, entendeu? Eu amei. Enfim, já amava essa calça. Queria mais cores dela. Ó, nota 10. E aí, gente? Eu amei também essa blusa branca, ó. Ela é de manga comprida, toda larguinha. Gente, eu amo blusas assim. E ela é de um tecidinho bem fininho. Não sei explicar. Eu nem paro mais pra fazer etiquetas da Shein, porque basicamente é tudo poliéster, né? Composição. 80% poliéster, 20% acetato. E essa daqui é muito bonita mesmo, bem despojada. Pra casa! Olha só que legal. Olha isso, gente. Não é fofo? Pra você pôr no banheiro, no lavabo, dentro do box. Enfim, você coloca aqui, ó. O que você quiser. Shampoo, condicionador, sabonete e usa. E aí eu peguei três, tá? Três desse daqui. E desse também. Porque eu achei muito legal. Peguei dois. Inclusive, já tô usando um. Aí você tem que abrir aqui. Peraí. Ué, como que abre isso aqui? Enfim, depois eu vou arrumar ele, mas ele sobe e é um... Olha que fofo. A Shein tem várias coisas muito legais pra quem tá montando sua casa agora, assim, minimalista. Vocês encontram por preços bem, bem mais em conta. E eu gosto dessas coisinhas pra testar. É isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram minhas últimas compras. Vou deixar os cupons, links, IDs, tudo aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!